Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. A Brigada Militar recuperou na madrugada desta sexta-feira, 21 de abril, uma caminhonete roubada na localidade do Bom Recreio. Segundo informações, os bandidos roubaram a caminhonete Hilux Prata, de placas ISO 4067, em frente a um armazém. Antes de efetuarem fuga, os bandidos roubaram o valor em dinheiro não divulgado pela Brigada Militar, além de mercadorias. A Brigada Militar realizou buscas ao veículo que foi localizado em um matagal na localidade dos Camargos, que fica na divisa entre Centinela do Sul e Serro Grande do Sul. O proprietário do estabelecimento não sofreu ferimentos. A Brigada Militar realizou buscas à procura dos criminosos, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil segue investigando o caso.